Falando música, vocês já conhecem o Music Clubs by Chupa Chups. É o passatempo que tu dá prémios fantásticos. Basta ires a www.chupachups.pt, inserires os códigos que encontras nos pavos do Chupa Chups para ver se ganhaste Playstations, iPods, headphones e muito mais. E agora conversa com os candidatos, diz ali. Número 5, conversa com os candidatos. Mas é para fazer isso? Por que é que apagaste isso, meu? Pronto, o Pinedo não consegue durante muito tempo não estar a chupar. Vamos ao tweet! Vamos lá ao tweet, então. Temos que comer qualquer coisa? Temos que fazer... Ah, é? Este é o dia em que a Maria vai partir mais um chupa em três segundos. Ah, tens de comer! Está bem, meu. Está bem. Ah, exemplo fica, Maria. Está bem. Está aqui o palo chupa chupa. Está aqui o código. Vão ou sai, metem o código. Ganham o seno. Está bem? Já comi? Está fixe? Pá, quando é que vai haver este programa em que a Maria despacha cenas em dois minutos? É para cozinhar! É para cozinhar! Vai! Pouma! Vira! Está feito. Eu fazia um programa desses. Não era? Só rubrica super rápida. Os teus resumos dos filmes... Tu canta! Lá, lá, lá! Está feito! Obrigado! Siga! E agora palmas! Vamos ao vocês cenas! Toma, 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 toma! Está feito! Vou fazer este programa. Não é? Era o melhor de todos. Está bom. Tu despachas muito bem filmes também, tipo, para resumir a história. Dá-me um filme. Um filme, um filme? Alguém? Ah pá, não. O quê? Não me soube. Não me soube nada. Titanic! Titanic! Um gajo num barco a afogar-se, uma jangada só tem um lugar. Pronto. Próximo. Mais um filme. Nome da Rosa. É em Nome da Rosa? Um nome da Rosa? O nome da Rosa? Padres Marados. Se eu quero que os ricalhaços sem nada a fazer. O que mais? Django! Django, seca do caraças. Mais. Quando acha o sangue? Como o nome? Prisão. Fixe. Morgan Freeman. Forrest Gump. Forrest Gump. Um gajo não sabe correr. Perdeu as pernas pelo caminho. Run forrest Gump.